Fala pessoal, beleza? Oi, mamatinhas lindas! Começando aqui então mais um vídeo de ARK pra vocês, gente. E quanto tempo, hein amor? Quem é que eu senti falta em ARK? Eu senti falta. Pois é, galera. Quem é que eu senti falta? Eu senti falta. Sente falta de jogar. Sente falta de gravar. Gente, como vocês sabem, a gente teve certos problemas. O nosso antigo servidor... A gente tava jogando, na verdade. Não sabemos por causa do servidor ou por causa de atualizações do ARK e tal. Mas teve aquele probleminha com os dinossauros, como a gente falou. A gente não conseguiu resolver e tal. Então a gente resolveu fazer uma mudança de servidor, galera. Nós estamos num servidor agora que nós estamos controlando e arrumando certinho as coisas, gente. Mas isso significa o quê, amor? Significa que vamos começar do zero. Exatamente, galera. Vamos começar do zero. Mas vai ser legal porque como eu e o Junior a gente tava conversando no outro dia... Vamos olhar pra frente aqui já, amor. Agora a gente já sabe jogar ARK, galera. Agora a gente já tem um entendimento melhor das coisas como ARK funciona. Então a gente provavelmente consegue fazer uma série, um início bem melhor, né amor? Pelo menos eu espero, né? Porque... Pelo menos menos noob, né? Menos atrapalhado. A noobice mora dentro da alma, mas sei lá, né? Amor, é virar. Não tem que admitir. Amor, eu tô voltando pra praia. Tá, amor. Volta lá. Gente, a gente começou aqui no Sul 3, tá? No Surf. Vira aqui no Sul 3. A gente tá naquela ilhazinha ali. Quem se lembra? Na nossa antiga série a gente tava no Sul 2. A gente resolveu fazer num lugar um pouco diferente até pra ter umas mudanças diárias, né? Não ficar exatamente no mesmo lugar. E aqui, cara, eu achei essa pedra muito da hora. Depois eu quero ver se a gente consegue construir em cima dela, amor. Será? Mas ela é muito cheia de... Eu sei que ela é cheia de turururu, mas eu quero tentar, tá? Porque eu nunca tentei construir em cima de uma pedra na água. Pelo menos eu vou fazer uma basezinha avançada, porque ia ser legal, cara. Ter um negocinho ali, ia ficar bem protegido. Com certeza. Mas, gente, estamos começando aqui, então. É claro, como vocês viram, a gente já subiu uns nivezinhos. A mamã tá nível 3. Eu tô nível 3 também ou nível 2? Eu estou nível 3 também. A gente tá com a XP um pouco alta também, igual tava no outro servidor. A gente deixou umas coisas mais ou menos parecidas. Drop de itens um pouco mais rápido. Pra gente conseguir produzir vídeos sem ter que ficar aqui jogando 5 horas, né, amor? Cadê você, amor? Eu tô até de você ali, amor, pegando mato. Eu não tô vendo. Exatamente, gente. Então vamos começar pelo começo, tá? Vamos recolher um pouco de madeira aqui. Aliás, eu acho que eu já... Não, não, não tem madeira, não. Vamos recolher um pouco de madeira. Pegou? Pega madeira e tete. Pega um pouco de... Pega pedra pra gente, amor. Pedra? Mas como eu vou pegar pedra? Eu não tenho ferramentas. No chão, minha filha. Essas pedreiras do chão. Só pegar no chão, assim. Tá bem. Véi, tá caindo muito sangue de mim de bater no sárvão. Aí, foi. Tá. Primeira coisa que eu quero fazer é uma picareta, amor. Pra gente tentar sobreviver essa primeira noite nossa. Cara, isso aqui tá muito claro. Deixa eu mudar a gama. Já vamos começar já com as mudanças de gama. E pegar comida. A gente precisa de comida, amor. Eu tenho frutinha. Você quer frutinha? Querer é uma palavra meio forte, né? Querer é uma palavra meio forte. Eu quero é carne. Mas isso tem que matar. Manda para. Não começa. Não começa. Não começa que não começa. Eu vou ver se eu consigo fazer uma picareta, então, pra fazer as mães. Eu consigo fazer uma picareta. Se você tiver, você faz uma pra você. Se você não conseguir, fala que eu faço uma pra você, porque eu consigo, tá? Tá bom. Então, eu vou fazer uma picareta. O que falta pra eu fazer aqui? Falta um flint. E pra fazer você, falta flint e pedra. Então, perfeito. Basicamente, o que eu preciso é minerar pedra pra eu poder fazer. Tanto a lança, quanto a nossa coisinha de fogueira. Conseguiu fazer, mamã? Claro. Claro. Por que claro? Porque eu só no bigo vou fazer. Uau! Que desnecessárias isso. Alguém upou. Oi, mamã. Oi. O pé? O que deve ser? Faz o flint. Tá aqui do seu lado. Cara, tô pegando muita pedra aqui. Essa pedra não quebra. Estou compartilhando a sua pedra. Foi. Pois é, né? Pode poder... Ah, que bonitinho. Level 8. O quê? Um parasauro. Gente, o que a gente vai fazer aqui? Tá. A gente vai fazer as nossas coisinhas de... Ai, meu Deus. Fogueira. Nossos itens básicos. Conseguir umas roupas. E a gente vai ter que domesticar, mamã. Nosso primeiro bicho. Claro, só depois que a gente tiver uma proteçãozinha. Mas vai ser dodozinhos, mamã. Vai ser lilicas, tá? Ah, mamã. Vou ter que... Você faz o serviço feio. De bater? Tá, mas não agora. Tá, não agora. Agora a gente não tem condições. Vamos começar do básico aqui. Ah, nem fogueira eu vou fazer ainda, né? Eu posso. Eu tô fazendo uma fogueira. Pode ser. E vou fazer uma pike aqui também. Deixa eu ver quantas pikes. Só posso fazer uma pike, mamã. Desculpa. Vai faltar tudo. Madeira e fibra. Mas eu consigo fazer um machadinho que eu vou fazer também. Tá bom, pai. Eu acho que eu vou aprender o machado aqui. Pera aí. É, o machado é uma coisa importante. Aprende aí. Deixa eu ver aqui. Então eu vou pôr você aqui. Você vem aqui. O machado vem aqui. O campfire pode vir. Sei lá, no zero aqui que eu vou usar. Vou pôr no chão aqui. Pode ser. Tanto faz. Legal. Amor. Eu. Agora eu preciso que você vá pegar madeira pra gente. Tá? Eu vou jogar o machado pra você pra você ir lá buscar madeira pra nós. Não precisa não. Você aprendeu? Entendi. Beleza. Eu vou pescar uns peixes pra nós. Tá bom. Vou lá. Pois é. Gente, a Arki tá atualizando pra caramba, galera. Era ontem, quando a gente foi começar a pensar em gravar isso aqui. Ontem, no caso, porque a gente tá postando esse vídeo no sábado. A gente tá gravando na sexta, tá? Mas ontem, quando a gente tava... Pra nós é hoje. É estranho falar ontem. Mas ontem, quando a gente tava indo, galera. Começou o dia. Ele tava na versão 210, se eu não me engano. Nossa, já matei o peixe. Quando a gente foi terminar de gravar. Tipo, no caso, quando a gente foi completar as grafas. Ele tava em 213. Tá? É. Pois é. Caramba. Tipo, ele upou... Ele upou... Ele atualizou umas duas ou três vezes ontem. Tipo, mano, tá atualizando demais. É legal, tá? Eu gosto. Eu acho que o comprometimento dos caras com o jogo tá bem legal. O comprometimento dos desenvolvedores com a comunidade em si tá bem legal. Mas isso gera um pequeno problema, né, gente? Que é o problema que a gente tava enfrentando de, tipo, muitas vezes a gente tem que fechar o servidor e reiniciar o servidor por causa das atualizações. Então, é legal, né? Não é tipo aqueles jogos que o cara lança e esquece. Tipo, larga o jogo abandonado, sem update, sem nada. A Arc, muito ao contrário. Tá fazendo atualizações constantes e muito legais. Mas, por outro lado, tem esse probleminha que a gente tem que direto ficar fechando o servidor pra conseguir atualizar. Né, Maisinho? Exatamente. Se fizesse uma forma de deixar meio que automático, né? Sim. Ou se eles atualizassem, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas. Não sei. Pelo menos tivesse um dia certo. Tipo, ah, toda sexta eles vão lançar a atualização. Então, a gente já fica meio preparado e tal. Não, tipo, eles lançam muito, tipo, random, né? Daí fica meio... Aí... De tenses. Peixe. Cai no chão. Peixe. Larga o peixe. Por que eu não consigo soltar o peixe? Solta o peixe. Rapaz, solta o peixe. Solta o peixe. Isso, obrigado. E vamos pegar mais um pouquinho de peixe. Amor! Oi. Você trouxe as madeiras já pra nós? Então, eu tô com um certo problema aqui. O que seria? Tô pesada, né? Ai, meu Deus. Aí eu não tô me mexendo. Ai, meu Deus. Tô jogando umas coisas fora aqui. Ai, meu Deus. Eu não mereço, eu não mereço essas coisas. Eu tô chegando, eu tô em câmera lenta. Calma aí. Deixa eu ver, cadê você? Cadê você? Tô atrás disso. Não, a linha reta do Campfire. Parece que a tocha olímpica, não é moída? Eu tô em slow motion. Eu tô no Matrix. Lembrando, galera... Vamos lá que é o Matrix. Sim. Lembrando, galera, se vocês gostarem, deixa aquele like maravilhoso de vocês. Vamos dar todo o suporte a essa série nova. Voltando um pouquinho a falar aqui do servidor. Esse servidor vai estar a gente, vai estar o Junior, vai estar o Screw. A gente tá migrando pra cá, então vai ser um começo de uma nova série muito legal e muito épica. Beleza, gente? E a gente conta, claro, como sempre, com o apoio que vocês já deixavam antes. A gente conta com o apoio muito legal de vocês agora. Joga aqui um pouco de madeira, mãe? Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Por favor, joga aqui e a gente já vai fazendo as coisas. Tá tudo pequeno. Nossa, meu Deus do céu, eu não consigo andar. Pois é. Então a gente conta com o apoio maravilhoso de vocês. Belezinha, gente? Agora que a gente vai cozinhar umas carnes aqui... Não, eu não quero você. Sai fora, rapaz. Vou cozinhar umas carnes aqui. E beleza, tem carne cozida já. Tá, viu, mãe? Depois pega a carne ali, caso você esteja começando a ficar com fome igual a minha pessoa. Não, tá de boa. Também alimentar de fritinha. Perfeito. Gente, qual que é agora o próximo passo? Deixa eu ver aqui. Eu estou nível... Nível 4 e eu já consigo liberar roupas e já consigo liberar construções. Então agora a gente tem que ir atrás de fibra e de tete. Pra gente poder fazer as coisas. Amor, vamos separar da seguinte maneira, tá? De um jeito inteligente aqui. Tá, fala. Eu pego armas e roupas e você pega estruturas de construção ou vice-versa. Você pega roupas e eu pego estruturas de construção. O que você prefere? Roupa. Você prefere pegar as roupas? É. Então você pega as roupas e eu pego as estruturas de construção. Deixa eu pegar aqui já então, peraí. Eu estou pegando bastante fibra e tete. Ótimo. Eu não vou ter ponto pra pegar tudo, ok? Mas tete wall, pelo menos. Mesmo que eu não consiga fazer uma porta. Tete roof. Roof não é tão necessário. Tá, peguei esses três aqui. Então eu consigo pegar o negocinho da porta. Beleza, me sobram três pontos. Ainda que eu consigo pegar o teto, mas eu vou economizar por enquanto, galera. Eu não vou pegar este teto aqui. Amor, vamos aqui ver se dá pra tirar esse seu cuecão de cor aí. Por favor, amor. E agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou correr atrás um pouco de fibra, né? De fibra e de tete pra poder fazer aqui as estruturas. Pra gente poder começar a fazer o primeiro cafofo, nosso primeiro esconderijo. Pra poder passar a noite, né, gente? Pra não morrer pisoteado. Tá, pisoteado não morre, mas os caras níveis te matam. Vem aqui, vem aqui, mamão. Tô aí, amor. Ah, que coisa linda. Não, não é. É horrível, cara. É horrível. Coisa de tete. Mas é o primeiro abrigo, né, gente? É lógico. Só pra gente ter um lugar pra ficar à noite ou pra correr e fechar a porta caso venha um dilo. Mas não que seja um problema dilo também, porque daqui a pouco a gente já vai estar level alto o suficiente pra matar o dilo, tipo, que vai dar até dó. Mas, enfim, é sempre bom ter um lugar, principalmente pra quando a gente desloga, né, galera? Aí sim, você entra aqui e fecha a porta pra nenhum bicho matar você enquanto você tá jogado no chão, perdido, sem nada pra fazer. Esse vinho é um cara aqui, meio grande, né? Como a gente é level baixo ainda, amor, os dinos ainda não atacam a nossa humilde residência, tá? Então pode ficar em paz, pode ficar tranquila que a chance disso acontecer é minúscula. Então, gente, o que a gente tem que fazer agora? Ah, Lucas, põe um teto nessa casa. Não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é só uma casa provisória, tá? Na verdade é um abrigo minúsculo provisório, então eu não vou pôr teto, não vou pôr nada aqui. É só mesmo pra gente colocar uns baús aqui dentro e tal. Tem um lugarzinho como referência e, claro, pra dar uma mini protegidinha na gente, mas eu não tenho a menor intenção de fazer bonito. Até porque se eu fosse pôr teto nisso daqui, eu ia querer fazer dois de altura pro teto não ficar na minha cabeça. Daí eu ia gastar, tipo, muito mais material e pá. Não que seja um problema pegar material, mas também não precisa. Nossa, que trai, que bonitão, amor. Level 12 aqui já. Eu vi. Da hora. Tá aqui fazendo tremer, fazendo terremoto na casa. Pois é. Então, vamos lá. Vamos nos organizar mais um pouco aqui, amor. Eu já posso aprender as coisas de madeira, tá? Já posso aprender narcótico, já posso aprender o Pessoa Immortal, ou seja, já dá pra aprender umas pá de coisa aqui que dá pra começar a aprender. Ou seja, gente, o jogo já tá começando de fato. O jogo começa mesmo, cara. O jogo começa gostoso mesmo, quer ver? Level 15 que você faz arco. É, level 15 que você faz o arco e quando você faz a pike depois também. Aí o jogo começa de fato, porque aí a coisa fica maravilhosa e consegue matar todos os bichos facinho. Quer dizer, não todos os bichos, né? Ô, mamô, preciso da ajuda. Ud, preciso de Ud. O que você precisa, mãe? Precisa que você coloque a caixa aqui no chão. Ah, é, gente. Daí tem um pequeno detalhe que eu ia falar pra vocês agora, tá? Momô não consegue colocar as caixas no chão, porque a gente não é da mesma tribo. Aliás, nós não somos de tribo nenhuma ainda. E como fui eu que fiz essa construção, o Momô não tem acesso pra colocar as coisas em cima. Eu ia convidá-la pra uma tribo, mas eu tô achando essa situação tão engraçada de ela não poder fazer nada na casa. Eu tô sendo excluída, eu não sou dona da casa. Você não é. Você não é dona de nada aqui. Aqui quem manda sou eu. Tá entendido? Mulher. Não. Você vai ver depois. Ah, coloquei errado, mas tá bom. Nossa, eu tô ficando tudo torto. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Viu? Oi. Oi. Você vai ter a nossa mulher? Eu não. Vou ter, vou ter, vou ter. Nossa, eu vou pra prisão. Vou pra cadeia. E não vou levar o almoço pra você lá não, vai. Não vou levar o almoço. Então, gente, o que a gente tá pensando em fazer? A gente ainda não combinou aqui, né? A gente, o Júnior, os cursos, a gente vai fazer uma tribo sócia e cada um vai ter a sua. A gente ainda não combinou. Mas, de qualquer forma, pra início aqui, pra propósito de eu e a Amanda, a gente conseguir jogar direitinho, a gente vai criar uma tribo aqui agora, entre eu e ela. Se depois o pessoal for criar uma tribo só, a gente se unifica sobre a mesma bandeira. A gente vai prender, vai prender o quê? Tipo uma casa de tete. Tipo, ó. Né, mãe? Sim. Até porque quando a gente pega um dinossauro, isso provavelmente todo mundo já sabe, mas se você pega um dinossauro, você pode dar um claim nele, tá? Então, se eu pegar ele como a nossa tribo atual, eu dou um claim nele, saio dessa tribo, a hora que eu entrar na nossa tribo, eu pego ele de novo, né? Então, é de boa, não perde o dinossauro e só não pode esquecer de dar um claim antes de sair da tribo. É, senão ferrou. Então, vamos lá, mãe. Vamos lá. Vou aqui, ó. Tribe Manager. Create New Tribe. Qual vai ser o nome da New Tribe, meu amor? Rename Tribe. É lógico que o nome dessa nova tribe, né, galera? Toca pra você. Toca da marmota. Toca da marmota ou toca das marmotas, amor? Das marmotas. Nós somos dois, dois... Toca das marmotas. Sensacional. Rename Tribe. Toca das marmotas. Deixa eu ver. Dinossauro Mineship. Tribe One. Tribe. Structural Mineship. Tribe. Tribe N. Tribe Member. Tá, tudo tribe. Excelente. Set Desgovernance. Temos aqui Tribe Member. Eu, né, close. Deixa eu chegar na mamãezinha. Hold here for more options. Recruit to Toca das marmotas. Pronto, tá recrutada, mãe. O que eu faço agora mesmo? Eu sempre esqueço. A senhora aceita. Peraí, peraí. Pásico, uma pessoa que convida, você aceita. A não ser que você seja uma pessoa meio rude, né? Daí você não precisa aceitar, porque... Ai! É assim que você trata a pessoa que te convidou? Mamãe, que foi mal. Eu fui afeitar o botão e machuquei a sua barriguinha. Sexy. É sério? Nossa. Não quero mais jogar com você também. Entrei na mamãe? Não quero mais jogar com você. Sai fora. Entrei. Entrei, mamãe. Tô dentro da Toca. Não, eu vou te expulsar também. Cadê daqui? Não! Cadê o tratado de não violência? Amor, vem aqui no fogo. O que eu vi aqui no chão? Uma concha bonita. Amor, vem aqui que deve ter bastante carne pra você. Nossa, mamãe. Não, olha essa tartaruga. Deixa eu ver. Azul, de tudo. Nossa, velho. Mano, por favor, não desespaune tartaruguinha. Tartaruguinha, para. Para. Mano, que tartaruga linda. Olha o Leonardo. É o Leonardo. E olha esse trike vermelho ali também. Velho, isso aqui vai ser... Gente do céu, isso aqui vai ser muito... Então o que a gente vai ficar fazendo agora? A gente criou esse vídeo, a gente fez um vídeo aqui mais pra mostrar pra vocês esse começo mesmo. Esse nosso início aqui em Ark. Agora a gente vai fazer o básico. A gente vai dar uma evoluída. O que eu quero fazer? Eu quero liberar a minha primeira cela, que é uma cela de fiúme aqui. Vou liberar ela já. Depois a gente tem que correr atrás de uma fiúminha, é lógico, pra gente pegar. Que vai ser o primeiro dinossauro que vai nos ajudar bastante por aqui, galera. Depois a gente libera mais uma cela. Essas duas celas aqui, se eu não me engano, essa daqui é uma cela de... De patassauro, né? E a outra, eu realmente não lembro. Eu sei que no livro 15 aqui já tem uma cela de golfinho também. Mas enfim, galera. Então já fizemos o nosso começo. Criamos a nossa primeira barraquinho aqui pra gente passar anoite. Criamos as nossas primeiras ferramentas e nossa primeira roupitia. E criamos a nossa tribozinho, pelo menos, pra gente se gerenciar de forma boa por enquanto, gente. Mas é isso então. Logo, logo a gente volta com mais episódios. Agora a gente vai jogando um pouquinho off aqui só pra pegar mais um pouquinho de nível, fazer essas coisinhas básicas de começo. Que não tem segredo nenhum, né, galera? Pegar um pouco de recurso, pegar um pouco de material pra gente ter com o que trabalhar durante os vídeos. E no próximo vídeo, a gente se vê de novo. Beleza, gente? É isso aí, galera. É fácil me despedir? Pode, amor. Fique mais do que a vontade. É isso aí, galera. Não esqueça do seu like, caso você tenha gostado do vídeo. E espero vocês no próximo e também nos próximos vídeos do canal que vão ter hoje. Exatamente, galera. Um grande abraço. Se vocês gostaram, deixa aquele like maravilhoso aí embaixo, como a gente sempre diz. Até o próximo vídeo. Um enorme abraço. Falows. Tchau, gente. Beijo.